Os bancos estão deixando claro que o cliente é quem está determinando como o produto deve ser feito. Isso é uma mudança. Como é que os prestadores de serviços estão se adequando a essa transformação? A gente está tendo o desafio de entender, ajudar os grandes bancos a entender qual a cadeia de valor do cliente e ajudar os grandes bancos a identificar onde está a fragilidade em toda essa cadeia. Por quê? Porque onde existe um elo mais fraco nessa cadeia é onde ele pode ter uma disrupção muito grande e pode entrar uma fintech ou uma startup. Então a gente está tentando ajudar com o meio de ferramentas aos grandes e médios bancos a entender onde é essa fragilidade e como ele consegue se defender e se fortalecer com relação a isso. Do ponto de vista de serviços, as novas tecnologias estão chegando. Inteligência artificial, como os CIOs dos bancos colocaram, não é mais opção, é obrigação. Como incorporar essas novas tecnologias ao dia a dia? E a trabalho com Big Data, tudo é apenas um meio para chegar no cliente. Mais uma vez, a experiência do cliente é o mais importante do que a tecnologia de fato. A gente tem que entender o que o cliente precisa, o que o cliente deseja e aí a tecnologia para você chegar naquele desejo é apenas um meio, apenas um caminho. E IA está cada vez mais presente, como você falou, nas nossas discussões do dia a dia. Toda semana tem alguma reunião em algum cliente, em algum banco, para falar sobre isso. Com relação a ideia, como é que fica esse compartilhamento de ideia entre o prestador de serviço e a instituição financeira? Hoje essa relação está muito forte, acaba sendo natural. Os nossos times estão engajados, estão muito engajados no time do cliente. E não só com tecnologia, a gente está muito engajado com o cliente do nosso cliente, com cara de negócios. Porque você tirando esse filtro, você entendendo o que o cliente quer, você pode mais rapidamente ajudar uma solução de TI para atender aquele objetivo do cliente.